Nova legislação de condomínios torna mais rígidos direitos e deveres com destaque para inadimplência e você vai ver também. Presidente do Sebrae Nacional explica pacote de mudanças para micro e pequenos empresários e cartilha criada para o complexo da Pampulha vai ajudar pessoas com deficiência. É agora no Jornal da Câmara. Para viver em condomínio é preciso ter em mente que além dos direitos existem deveres a serem cumpridos. A nova legislação tornou estas regras ainda mais rígidas. Para não ter problemas é preciso mais respeito e atenção redobrada com a inadimplência. Aos 50 anos Maria Antônia tem o sonho de muitos brasileiros, o de ter uma casa própria. Conquista que segundo ela, uma vez atingida, seria ideal se estivesse acompanhada de alguns quesitos a mais. Ter vizinho, mas não tão em cima da gente. Ah, os vizinhos. Pelo jeito, essa parece ser mesmo uma observação de quem está de olho no imóvel à venda sem deixar de lado a atenção com o ambiente em que ele está inserido. Experiência que esta bióloga vivenciou depois de morar por toda uma vida em casa. Há três anos em um condomínio residencial, espaço para alegrias, oportunidades e algumas circunstâncias que envolvem a coletividade nem tão favoráveis assim. Por exemplo, de pendurar roupa na janela que não pode, que é uma regra que eu acho que todo mundo tem que seguir. Às vezes a pessoa tem dois carros e aqui é vaga, não é um estacionamento. Às vezes a pessoa coloca dois carros aqui dentro e a pessoa já começa a achar ruim. É o mesmo espaço que ela e Leonardo dividem com outros 1.100 moradores no bairro São João Batista, região de Venda Nova. Um residencial com 17 blocos, 306 apartamentos e muitos conflitos a serem administrados. Você não conhece todo mundo e não tem aquela intimidade com seus vizinhos, às vezes tem, às vezes não. E aí fica um pouco difícil, aí você tem que chegar e passar para o síndico e tal, às vezes algum problema que está acontecendo. Natália é síndica do condomínio e conhece os problemas de perto. O principal desafio é que a gente tem pessoas com várias personalidades, né? Então você tem de pessoas que respeitam, totalmente acatam o regimento interno e pessoas que simplesmente ignoram esse regimento. Segundo a síndica, um dos maiores desafios enfrentados tem mesmo a ver com regras estabelecidas pelos próprios moradores. Além da inadimplência, outro grande problema. Do início de 2016 até hoje, a gente tem em média mensalmente 15% de inadimplência. Então é grande, né? Visto que a gente tem responsabilidades, principalmente com os nossos funcionários que recebem todo quinto dia útil. Então a gente tem que seguir rigorosamente a data de pagamento, os tributos, seja eles os municipais ou os federais. Então a gente realmente às vezes passa dificuldade com isso. As questões mudou apenas de endereço. Destaca o presidente do sindicato da Associação de Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos de Belo Horizonte e da região metropolitana. Segundo Carlos Eduardo, os problemas devem ser revistos pelos moradores diante das novas regras vigentes do novo Código de Processo Civil. Criou-se a figura do vizinho inconveniente, ela trouxe mais rigidez para quem mora em condomínio e aqueles que talvez não estão cumprindo regularmente a legislação, ela vai ter uma penalidade mais rápida. E à luz do novo Código, se o assunto é a inadimplência, é bom mesmo que o morador de um condomínio fique atento ao cumprimento das regras e dos pagamentos. Um deles o condomínio. Isso porque a nova legislação é mais dura com o inadimplente e prevê até a penhora de bens. Hoje a gente tem uma legislação que ela não deixa mais nenhuma dúvida em relação ao que pode ser feito para diminuir essa inadimplência. Como por exemplo, o protesto extrajudicial, a cobrança via uma ação de execução prevista no novo Código de Processo Civil. Então realmente hoje o condomínio tem que ficar muito atento em relação a isso, porque se havia alguma dúvida em quais esses procedimentos poderiam ser tomados, hoje não há. Mas o que fazer quando o síndico responsável pela mediação de questões, a administração da inadimplência, não consegue dar conta do recado. É aí que entram os chamados administradores de condomínios. Ela busca agregar todos os serviços do condomínio num lugar único. A contabilidade, a cobrança, o jurídico, o administrativo, o financeiro, ou seja, que tudo seja resolvido no mesmo lugar e com continuidade. Pelo que se vê, tão importante quanto comprar um imóvel e realizar um sonho é estar de olho no lugar escolhido para se viver. E isso implica em aprender a conviver com vizinhos e a seguir regras estabelecidas pelos próprios moradores e a lei em vigor. Quem não consegue suportar acaba que muda para uma casa e tenta não comprar um apartamento, porque são muitos problemas mesmo. Um pacote de medidas deve tornar os negócios de micro e pequenos empresários mais competitivos. O presidente do SEBRAE Nacional esteve na capital mineira e falou sobre as novas propostas. Confira. Acompanhado do superintendente do SEBRAE no Estado, Afonso Maria Rocha, a FIFI destacou pelo menos três pontos envolvendo as medidas em curso. Uma delas sobre a proposta do chamado Simples Internacional, um estímulo para as exportações dos pequenos negócios. Assim, um pequeno empresário aqui de Belo Horizonte pode vender para um empresário de Buenos Aires, porque ele pode até vender pela rede. O grande problema é entregar lá, ponto a ponto. Aí que entra a figura do operador logístico num sistema desburocratizado. A elevação no faturamento no teto anual do microempreendedor individual de 60 para 81 mil reais também foi abordada. Proposta que engloba ainda as micro e pequenas empresas, estas últimas, que aumentariam o teto de faturamento, hoje limitado a 3 milhões e 600 mil reais para 4 milhões e 800 mil. Outro benefício do pacote de medidas é o parcelamento da dívida tributária. Isso é importante porque entra em vigor já, que é você poder pagar até em 120 meses os débitos tributários do Simples. No combate à informalidade, uma outra proposta para incrementar a atividade dos quase 700 mil microempreendedores individuais, o chamado SuperMEI. O SuperMEI é uma forma de você ajudar aqueles que estão perdendo emprego, de redirecionar a sua atividade profissional. Seja através de cursos, onde você vai mostrar, por exemplo, que hoje falta encanador, falta eletricista, está faltando mecânico. Então nós vamos fazer cursos especiais de reorientação, que seria o SuperMEI. Ele se transforma em MEI e seria, então, reciclado ou reorientado na sua profissão. A chamada Rede Simples é outra ação defendida pelo presidente do SEBRAE Nacional. E nela, o fim da burocracia é na abertura de novas empresas, com a unificação de dados cadastrais. Que integra a emissão do CNPJ com as licenças para as empresas de baixo risco. Como 90% das micro e pequenas empresas são de baixo risco, elas poderão, hoje, você vai poder abrir ou fechar uma empresa em um ou dois dias. O pacote de medidas já foi aprovado pelo Senado Federal e passa agora para a Câmara de Deputados para análise. Estão abertas as inscrições para crianças de 0 a 5 anos garantirem vaga nas instituições da Rede Municipal de Educação em 2017. Para fazer o cadastro, é preciso levar a certidão de nascimento ou carteira de identidade original da criança, cartão de vacina, comprovante de inscrição no Bolsa Família, caso tenha, e comprovante de endereço. Além disso, os pais ou responsáveis devem apresentar a carteira de identidade e o CPF. O prazo termina no dia 16 de setembro. Vamos para um rápido intervalo. O Jornal da Câmara volta já. Nenhuma pessoa entra em quadra quando é derrubada pelo frio ou perde para a fome. Mas quando você estende sua mão, ela supera qualquer adversário. Vencer a pobreza é subir ao pódio todo dia. Diga sim à LBV. Eu senti os vizinhos me olhando. Olha lá. Lá vai a diabética. Quando meu chefe descobriu, ele me chamou na sala dele e perguntou. Você tem alergia? Meu pai ficou revoltado. Câncer? Fora da minha casa. Eu não criei filho para isso. Eu falei com a minha amiga. Teu positivo. A hipertensão. Precisava ver a cara dela. Eu nunca pensei que eu fosse ter diabetes. Eu não tenho nada contra alergia. Eu gosto do seu trabalho. Mas é que não pega bem para a empresa, né? Minha mãe não fala mais comigo. Meu irmão me despreza. Aí o pessoal foi se afastando, né? Todo mundo. Terceira demissão seguida. É difícil arrumar emprego, viu? Câncer, cara. Onde eu vou morar? A gente sente o preconceito na pele. Até a minha melhor amiga. Eu só queria que ela estivesse do meu lado. Ação da Casa de Belo Horizonte está com inscrições abertas para cursos de capacitação em diversas áreas da saúde. O repórter Jacques Leal tem as informações. Sete novos cursos estão sendo oferecidos para pessoas que buscam uma nova carreira, com aquisição de conhecimentos e qualificação para o desenvolvimento de ações de promoção, prevenção, recuperação e até mesmo reabilitação. Para falar sobre essa oferta, eu vou conversar com a diretora da Escola Técnica aqui da Santa Casa de Belo Horizonte, a Elenice Araújo. Elenice, são cursos que vão desde cuidados com recém-nascidos e crianças, terapia intensiva e nefrologia aplicada para enfermagem. Sim. Nós estamos estabelecidos no mercado há 25 anos. Oferecemos cursos técnicos, profissionalizantes e oferecemos cursos também de qualificação e capacitação. Tanto para as pessoas que estão ingressadas no mercado da área de saúde, como para o público em geral. Dentre os cursos oferecidos, cuidados de idosos e urgência e emergência. São dois deles e bastante procurados. Sim. Todos esses dois cursos são cursos muito procurados, são cursos de qualificação e que têm um mercado muito grande para aquelas pessoas que querem cuidar de idosos e querem trabalhar especificamente em uma área nos hospitais. Há um custo para esses cursos, mas vocês estão facilitando para que as pessoas possam realizar. Sim. Nós temos um grande interesse em que as pessoas se qualifiquem. Principalmente nesse momento atual de crise, onde as pessoas estão buscando uma nova colocação, um novo emprego. A gente tem muito interesse que as pessoas se inscrevam nesse curso. Então, a gente facilita de várias vezes. É uma coisa que a intenção da escola é ter o aluno aqui para que o curso aconteça. Ok. Muito obrigado, então, à diretora da Escola Técnica da Santa Casa de Belo Horizonte, a Helenice Araújo. Se você, então, ficou interessado, a gente vai reforçar algumas informações. As inscrições podem ser feitas, então, pessoalmente, aqui na Rua Domingos Vieira, número 590, das 8 da manhã às 5 da tarde, no bairro de Santa Efigênia. Nos telefones, 3238-8601, 3238-8672. Para outras informações sobre os cursos que estão sendo oferecidos, basta também acessar o site aqui da Santa Casa. santacasabh.org.br. Jacques Leal, para o Jornal da Câmara. Uma cartilha criada para pessoas com deficiência vai ajudar o cidadão e os turistas que visitarem o Complexo da Pampulha. E para a experiência ficar completa, os espaços foram todos adaptados e possuem atrações especiais. Confira. O Mineirão já está se despedindo dos Jogos Olímpicos, mas a expectativa é que as atrações turísticas da capital continuem a receber visitantes durante as Paralimpíadas, que começam em setembro. E agora, quem quiser informações sobre a acessibilidade nesses lugares, encontra tudo na internet. O serviço se chama Turismo Acessível e reúne detalhes sobre 60 locais que estão preparados para receber pessoas com deficiência. Elas podem saber, por exemplo, se o espaço tem um banheiro adaptado, se tem rampas, se tem elevadores, se os educativos possuem algum material em outras linguagens, como braile ou libras, se elas podem fazer visitas sensoriais. Então, elas podem saber essas informações. Na Casa JK, por exemplo, existe um elevador para garantir o acesso dos cadeirantes ao andar de cima. O banheiro também foi adaptado. Esta maquete é destinada aos cegos. Ela permite que eles conheçam a arquitetura do imóvel, que sintam o tipo de piso e cada setor do museu. Já na Igreja São Francisco de Assis, quem usa cadeira de rodas ou tem qualquer dificuldade de locomoção, pode entrar por esta porta. O Mineirão segue a lei da acessibilidade vigente no país. Do lado de fora, rampas de acesso e vagas dentro do estacionamento para pessoas com deficiência. Na Casa do Baile, as adaptações não estão só no espaço físico. Aqui também é possível agendar visitas táteis e sensoriais. Elas são acompanhadas por um mediador e oferecem uma experiência diferente ao público. O espaço é amplo e facilita o acesso de quem tem dificuldades para se locomover. O banheiro também segue as normas. Tanto informações históricas quanto os dados sobre as exposições estão disponíveis em braile. O presidente da Comissão de Acessibilidade da Fundação Municipal de Cultura explica que mesmo nos imóveis tombados pelo patrimônio histórico, onde as adaptações são mais difíceis, há um esforço para melhorar o acesso das pessoas com deficiência. Que elas se apropriem mais dos espaços culturais, da vida cultural da cidade, um direito delas adquirido, de todo cidadão. E a ideia é essa, que elas estejam mais presentes nos nossos espaços culturais. Uma exposição na capital comemora os 30 anos de carreira do poeta e historiador Edmar Totten Alves. Além dos trabalhos do homenageado, a mostra traz ainda obras de outros 14 artistas. Confira. No ano de 1986, Edmar Totten Alves publicou a primeira poesia dele. A exposição, montada na Biblioteca Central da UFMG, marca o aniversário de 30 anos de carreira do artista. Para comemorar a data, Edmar convidou artistas amigos dele para fazerem releituras das poesias. Pinturas, instalações, desenhos, fotografias e músicas fazem referência às poesias de Edmar. De um lado, os textos. E de outro, as obras criadas a partir das poesias. Eu escrevia sem muita pretensão. Mas sempre pensava assim que as poesias podiam virar letra de música, né? Eu sempre pensava nisso. E de seis, sete anos para cá, eu comecei a pensar nisso mais profissionalmente, assim, lançando os livros. O texto de Edmar ganhou formas da reprodução no chão da biblioteca. As imagens fortes em tons escuros reproduzem a poesia Cadáver, publicada em 1999. Ele fez essa obra caótica. Veja, até rasgado está o painel. É caótico. O painel central tem 1,70m. Mas ele me falou assim, é isso, você vai colocar num varal e deixar pendurado. Não pôr moldura em nada, não. Edmar Totten é poeta e historiador. Nesses 30 anos de carreira, publicou 11 livros, sendo três deles de poesias. Como artista independente, buscou meios para apresentar os trabalhos dele. Não é fácil, não. Mas eu vejo um discurso de algumas pessoas assim, ah, eu não fui descoberto. Não precisa ser descoberto, não. A gente é que faz o trabalho e trabalha na visibilidade desse trabalho. Então, eu com uma impressora e um computador, eu fazia e saía para vender. A poesia de Edmar também virou música. A exposição apresenta CDs e fitas cassetes de músicos que cantaram os versos dele. Sempre penso na poesia como um texto curto, apesar de ter algumas exceções. Eu tenho exceções assim, mas num texto curto em que você tenha mais para falar dentro dele, que não está revelado, do que o que está revelado. Ou seja, precisa discutir sobre a poesia para saber o que ela tem para falar. A exposição pode ser visitada até o dia 31 de setembro, no primeiro andar da Biblioteca Central da UFMG, no campus Pampulha. A entrada é de graça. Esta edição fica por aqui. Bom fim de semana a todos. A gente se vê no próximo Jornal da Câmara. Até lá! Jornal da Câmara Eu sentia os vizinhos me olhando. Olha lá, lá vai a diabética. Quando o meu chefe descobriu, ele me chamou na sala dele e perguntou. Você tem alergia? Meu pai ficou revoltado. Câncer? Fora da minha casa. Eu não criei filho para isso. Eu falei com a minha amiga. Deu positivo. A hipertensão. Precisava ver a cara dela. Eu nunca pensei que eu fosse ter diabetes. Eu não tenho nada contra a alergia. Eu gosto do seu trabalho. Mas é que não pega bem para a empresa, né? Minha mãe não fala mais comigo. Meu irmão me despreza. Aí o pessoal foi se afastando, né? Todo mundo. Terceira demissão seguida. É difícil arrumar emprego, viu? Câncer, cara. Onde eu vou morar? A gente sente o preconceito na pele. Até a minha melhor amiga. Eu só queria que ela estivesse do meu lado. Apoio TV Câmara BH. Apoio TV Câmara BH.